Dia 24 de julho de 2021, em Belo Horizonte, acompanhando de dentro as manifestações por Fora Bolsonaro e leve junto, Mourão, os militares Guedes e os ladrões da vacina. Fora Bolsonaro! Registrando aqui, Frei Gil Vander. Ladrão de vacinas! Fora! A urna eletrônica é auditável e segura. Chega de fake news! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, genocida! Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu sou Pedro, do movimento Luta de Classes. Sou também colaborador do jornal A Verdade, que é um jornal que há 21 anos defende os movimentos populares, a luta dos mais pobres, dos trabalhadores. E é através dessas matérias que a gente denuncia os problemas que o povo sofre e tenta indicar sempre a luta como alternativa. Estamos aqui no dia 24 de julho, no ato Fora Bolsonaro, para denunciar esse governo da fome, esse governo do desemprego, esse governo que precisa ser derrubado. Uma força do povo, Fora Bolsonaro! De trás da câmara aqui, Frei Gil Vander, hoje em Belo Horizonte, 24 de julho de 2021. Leonardo Pericles, presidente da UPE. A luta pelo Fora Bolsonaro só cresce, né Leonardo? Isso aí, Gil Vander, nós estamos aqui, 24 de julho. Concentração da manifestação Fora Bolsonaro, povo na rua e Fora Bolsonaro, aqui na Praça da Liberdade. É o ato de Belo Horizonte, região metropolitana. É uma concentração muito importante. Nós estamos no estado que mais cidades há atos. Só hoje já pode acontecer atos em quase 60 cidades aqui do estado de Minas. E essa luta pelo Fora Bolsonaro é uma luta que cresce, se fortalece. E agora nós temos uma grande responsabilidade que é aumentar as manifestações e dar um passo à frente, que é trabalhar para uma grande greve geral no Brasil. Uma greve geral que possa reverter a reforma trabalhista da Previdência. A emenda constitucional do 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. E principalmente uma greve para derrubar o Bolsonaro e o golpismo. Porque esse general Braga, somado aos outros generais e o grande empresariado, trabalha por um golpe militar aqui no Brasil. E o que pode deter esse golpe? É o povo na rua e uma grande greve geral. Então continuemos nossa luta, que nós estamos no caminho certo. Privatização da Eletrobras é igual tarifácio na conta de luz. O que dizer que o povo está na rua e vai derrubar você? É o Bolsonaro! O que dizer que o povo está na rua e vai derrubar você? A educação já gosta o seu presidente. Conta os cortes da educação. São 3 bilhões de reais que serão cortados na educação, que vão deixar as universidades e os institutos sem ter condições de chegar até o final do ano. E mais 3 bilhões da saúde, que também fazem parte das universidades. Ao todo, serão 6 bilhões de reais. É o mesmo valor que está sendo dado para o fundo partidário. Tira da saúde, tira da educação para dar para o fundo partidário. Não aos cortes! E é por isso que a gente canta Sou estudante, não adorão da minha vacina e da educação. Sou estudante, não adorão da minha vacina e da educação. Sou estudante, não adorão da minha vacina e da educação. Com os olhos de cada pessoa aqui no chão, há uma razão para a gente gritar Fala Bolsonaro. É o genocídio indígena. É o genocídio na forma de lidar com a pandemia. É a corrupção. É a violência das comunidades. É a polícia matando os filhos da população, principalmente da população negra, das comunidades. É a reforma administrativa que vai acabar com a saúde da educação. É a política para acabar com o equilíbrio ecológico, com a matéria e com a banal. São tantas atores que a gente está aqui na rua, com o Bolsonaro, que é difícil até a gente não olhar. E a gente tem que ser atores. E cada olho que a gente vê, olha embaixo, olha uma razão para o que está eliminado. Mas tudo o que tem que fazer, é só a educação. E hoje o movimento vai tomar o Bolsonaro, tem que ficar ao lado dessa história, com tudo o que tem que fazer com o dinheiro. Tem que fazer com o dinheiro, tem que fazer com o dinheiro. E 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 tem que fazer com o dinheiro. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. A manifestação em Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. Fora Bolsonaro, para Jesus Rander, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander, 14 de julho de 2021, registrada o Brasil Rander. Os indígenas aqui também na luta A luta indígena é de todos Olhares negras, indígenas e imigrantes Exigem fora genocida É isso aí, com Marielle Franco Os indígenas, negras e imigrantes exigem fora Bolsonaro Nem tiro, nem cadeia, nem covid, nem fome Fora genocida Fora genocida Fora Bolsonaro, por um governo de trabalhadores Só de trabalhadores O governo marxista Cinco de maio em Belo Horizonte Diretas, guardadas para a carrosterna Onde se luta Corintiano, espacista, maloqueiro e sofredor Graças a Deus É a Tifa 802 de PH Aqui reforçando fora Bolsonaro Que maravilha É a torcida cruzeirense também aqui Que beleza, hein? Que beleza Ficou tudo fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro É o rei do dia, estão prontos a trânsito, o país não será o que pode ser, só. São todos da Flores, tem que falar em todos. Em defesa dos serviços públicos, outra reforma administrativa, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Fora Mourão também. Doutora, por que fora Bolsonaro? Porque nós não temos governo, nós temos um desgoverno, um presidente genocida e também somos contra o Conselho Federal de Medicina com as suas portarias do ano passado. Então nós somos contra, queremos mostrar que os médicos, e as médicas somos pela democracia. 81 em mês, 550 mil mortes, morte de LGBT, fora Bolsonaro. Salve a Comissão Pastoral da Terra, nós estamos aqui no Fora Bolsonaro, mas também fora Zeme, fora Rodominério. Nós não queremos saber de estrada, cortando nossa serra e acabando com a vida. Fora Rodominério e Severino! Olha o tamanho dessa bandeira que estão carregando aqui por Fora Bolsonaro. Que maravilha, olha. Gente do céu, a bandeira é imensa, que beleza! É o bandeirão aqui do Fora Bolsonaro. Eu não quero enganar, eu não quero enganar, eu não quero enganar, eu não quero enganar, eu não quero enganar. Tudo aqui no ano, Fora Bolsonaro, esse vídeo de base de junho, é a Coutinho, nós vamos ter pessoas caem, tudo pra acabar com esse governo, terminar esse governo, e tá tentando acabar com a gente. É fome, é caristia, é PEC-32, é Fora Bolsonaro, e todo o seu governo, Fora Zema também. contra o saque dos nossos minérios. Fora Bolsonaro! Fora! É noite popular da juventude aqui, a limana, a luta fora Bolsonaro, que beleza! Se há, se há, os que estão dentro do seu governo. É importante que a população saia as ruas e que possamos construir. O que passa o semestre, o quadrado geral, para altercar esse sistema que está nos ensinando. Eu vou passar aqui, o companheiro, a galera. Estão aqui unidos com um único propósito, que é tirar esse maluco, esse genocida do poder, esse golpista, que assumiu aí essa posição de matar o pobre, de matar o idoso, e com isso resolver realmente o problema da pobreza, da presidência ou não? é talvez assim que esse sentimento tentou resolver esse problema. Quem é aqui que acha que o homem é uma fraquejada? Pelo amor de Deus! Quem é aqui que acha que o homem solta o corpo? o burrito? O burrito? O burrito é que o que derra é que a gente mata... A ignorância mata, mas o bolsonarismo não mata mais. Bora Bolsonaro! Que beleza! É... Tantos tambores aqui, que maravilha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por mim, por elas, por vocês, por todas Bora, Bolsonaro, genocida, sem educação Já basta o presidente O ignorante O morro aqui em Belo Horizonte, pelo amor de Deus Olha, que tragédia A imaginação nos ensina a não aceitar as coisas como estão A coragem a mudá-las Santo Agostinho Bolsonaro, você é fômito Eu te vomito Fora mito Genocida Os três Fs com sucesso Forte força E fora Bolsonaro É isso aí Grave geral Fora para derrubar Bolsonaro Por um novo ataque Justiça por Roberta, Paula, Gabriel e Luan Basta de LGBTfobia Minhas vidas valem mais que um dólar Valem mais que eu não croteio Por isso, vai só pistola Nossas vidas valem mais que um dólar Valem mais que eu não croteio Por isso, vai só pistola São dos sapores Aqui quem é esse que é bom Maravilha É, são dos sapores Valeu na revolução Não, não, não Bolsonaro De fascista América Latina vai ser toda socialista Alerta 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 de fascista América Latina vai ser toda socialista Alerta 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 de fascista Alerta de fascista Nós brasileiros passando fome de uma vez que sempre nós brasileiros, e nós a parceria de quem começa a me guetar. É por isso que os pretos, os moradores, a população que melhorou sorte, os motoristas, bem buscadam, bem atoraram os exatos, enquanto a população deve, eu sou velho de casa no meu, mandando de um ônibus secreta, demonstrando, brindo da dor das famílias. É por isso que o Belo Horizonte está nas ruas, é por isso que o Brasil está nas ruas. Fora Bolsonaro, fora esse governo de genocida, eu tenho certeza que apesar de você, o Brasil há de ser um novo país, um país do emprego, um país da esperança, um país da fraternidade, um país que nos assassine os nossos jovens negros, um país que nos estimule o feminicídio e a violência contra as mulheres, um país em que o jovem possa entrar na universidade novamente, um país em que as riquezas da Amazônia, do nosso subsolo, possam estar a serviço do nosso desenvolvimento, da geração de emprego, de renda e de fraternidade. Viva o 24 de julho! Viva o povo da rua! Fora Bolsonaro e o genocida! O povo está na rua, a professora, e nós vamos derrotar esse governo. Você está indo à janela, vamos bater janela, você está na janela, vamos bater janela, você está na janela, vamos bater janela, você está na janela, vamos bater janela, e vocês, motoristas, vamos buzinar. Antigamente, o buzinado era a favor do Bolsonaro, mas agora é o contrário, o buzinado é a favor da queda do presidente que é da fraria. Então, você está na janela, vamos bater janela, você está na janela, vamos bater janela, você está na janela, vamos bater janela. Beleza, Tuval aqui, Tuval, passando aqui para o João aqui da... Contra o Bolsonaro! Pega o Tiago! Contra o Bolsonaro! 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 Gêner, que maravilhosa! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro em Belo Horizonte! 24 de junho de 2021! São as cortes e as privatizações também! O governo Bolsonaro, os banqueiros, os gritos militares querem fazer é entregar para o imperialismo estadunidense a sequência de nosso país. Por isso reuniram com a CIA as portas fechadas. Por isso que a nossa região americana-aquila se manda presidente do Haiti se organiza as manifestações contra a Cuba, financiada pelo imperialismo norte-americano, ataca a soberania do Chile, da Bolívia e do Brasil. O povo precisa se levantar e estamos fazendo isso. O próximo caminho é a construção de uma crepe geral. A prega de uma crepe geral pode quantificar a correlação de forças no nosso país. O povo são os gritos da União Comercial de Minas Gerais, representando todos os estudantes secundaristas do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, de nós, de nós, de trabalhadores, toda a população, toda a população, toda a cultura em que o governo será frio, em que o governo da Bolívia, e em que o governo da Bolívia do Brasil, e agora nos cidades, em que o governo da Bolívia, No meio de um bem, na volta da saúde de estado, o governador, que é o nosso país, aqui em Neste Foraete, como a gente, 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 como a gente Vira com vacina e educação Vira com vacina e educação Concemeros, quero é Concemeros Quero é Concemeros, quero é essa queixa Que devem entender essas coisas O povo, o povo trabalha no nosso país Povo na rua, fora Bolsonaro Governo federal ladrão de vacinas Poveiro do povo Vem aqui Pelo amor de Deus Que tragédia Nossa, a militar marchando Volta pros quartais generais Volta pros quartais generais E leva esse faranel safado Olha que prazer Olha que prazer Olha que prazer Olha que prazer Fora o povo Nós vamos conseguir vencer Então povo Venha pra rua Vamos lutar É só com luta que a gente consegue alguma coisa Não adianta a gente ficar em casa sentado esperando Venham todos Venham todos Venham pra rua Lutar Fora esse governo fascista Fora esse Bolsonaro Vamos lá Então Vamos lutar Fira 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 Federal Fora Bolsonaro Todo mundo Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Bolsonaro! Fioré Bolsonaro! Olha pessoal, a gente está aqui na luta contra o governo Bolsonaro, mas a gente precisa... Pena, posto pena! Não é só o governo Bolsonaro, é o governo do Zema, é o Alexandre Calil, que estão obrigando o retorno às aulas, sendo que a pandemia ainda está completamente descontrolada no Brasil. O que os nossos governantes estão fazendo é a fórmula perfeita para se desenvolver cepas do vírus mais resistentes, que é misturar a população vacinada, os trabalhadores da educação, com os jovens que são vacinados. Isso é o mestrado para os meus filhos, isso criou as condições da pandemia. Quem é estudante, quem tem dinheiro na escola, tem que lutar contra o Bolsonaro, mas tem que lutar para que não possa o retorno às aulas de uma nova vacinação. Nós só podemos voltar à sala de aula, vocês que têm 5% da população vacinada. Os estudantes só podem voltar à sala de aula se a pandemia estiver superlada. Nós estamos correndo o risco, seríssimo, de desenvolver as cepas variantes do vírus que podem contaminar pessoas vacinadas. Não é hora de retorno presencial. Não existe retorno presencial seguro com 20% da população totalmente imunizada. Então nós temos que ir para fora, Bolsonaro, mas nós temos que defender a filha. Não é hora de retorno presencial. Nós temos que dar esse resultado para os meus caminhos, para o tema, que é esse, que é esse mundo que nós temos. Fora, Bolsonaro! E agora falando em juventude, vamos receber de boa palavra. Vou te dizer a juventude que vai ter um pra você. Ei, Bolsonaro, vou te dizer a juventude que vai ter um pra você. Tchau! E agora falando em juventude, vamos receber de boa palavra. Olá, a estudante do CEPET-BH, Luísa, presidenta do GREN. Olá pessoal, eu sou estudante do CEPET-BH, estou aqui hoje com a galera que está indignada no possível corte de fazer um final de reais na rede federal. Esse governo quer matar o nosso povo e quer também portar a educação. A educação não fez muito mais esse governo na pandemia. Fez vacina, fez ciência e tecnologia para o nosso povo. E é por isso que a gente está aqui na rua contra esse governo, pela vacina do CEPET-BH do Sul. E é isso, os estudantes estão em vez de fazer o lugar de se envolver e gritar a flora Bolsonaro! Flora Bolsonaro! Sou estudante, não há no mão da minha vacina e da minha educação. Sou estudante, não há no mão da minha vacina e da minha educação. Sou estudante, não há no mão da minha vacina e da minha educação. Temos 450 mil mortos pela Pogife. Temos 14 milhões e meio de desempregados. Temos 35 milhões de informais. E milhões de pessoas que estão no nível de pobreza mais elevado, que estão sofrendo a fome. O que este governo está dando ao seu país? O que nós queremos? Se nós queremos lutar, para a população precisarmos enlossar as filas desse movimento. O que nós queremos estar todos juntos na lua? Para gritar, roda, 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 roda. O que nós queremos? O que nós queremos? Sacareze em luta pela ciência e democracia. Ele cai. Geração na luta. Não seja crise. Seja fora, Bolsonaro. 967 agrotóxicos liberados a favor da vida e do povo Contra o latifúndio e o governo genocida do Bolsonaro É isso aí, garotinha Governo sugere revelação para brasileiros consumir alimentos vencidos Casa e cozinha sofre um quinto aumento de preço em 2021 e chega a custar até 125 reais Um churrasco de Bolsonaro tem picanha de 1.800 reais o quilo Bolsonaro assina a medida que aumenta seu salário e diminui em até 69% Esse é o que faz política genocida O preço dos combustíveis dispara no Estado Esse aqui, esse governo Bolsonaro está fazendo Fora Bolsonaro! Genocida! 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 Não vou dar a mão pra confissar em burguês, curto por greve geral que é pra direita não tem vez Não vou dar a mão pra confissar em burguês, curto por greve geral que é pra direita não tem vez Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Paulo! Peste-se-mourão! Ele não! Ele não! Se Bolsonaro estiver certo, Jesus está berrado. E o Frei Gilvander disse que Jesus está certo. Bolsonaro é um genocida. E as mineras estão para as ruas para dizer que não aguentam mais. Que é um presidente que é minimal c aproximado do Speicherista do watchman! Fim a fantasia do Catan! E a gente sempre animando a luta! zeni e jogando tração Ei! Ei, Camil, cadê a nossa casa? E, Camil, cadê a nossa casa? Com que, Camil, cadê a nossa casa? Ei, Camil, cadê a nossa casa? A gente tá me vendo, cadê? Camil, cadê a nossa casa? Ei, Camil, cadê a nossa casa? Ei, Camil! Nossa ocupação, Fábio Alves, mais uma vez estamos à rua Não tinha que falar sobre a descarga do Bolsonaro com o povo pobre. O povo pobre não tem Deus. O povo pobre, sabe? Cada vez mais eles só sabem sofrer. Eu quero saber, o pessoal da periferia, como que eles vão ficar na situação que eles estão passando agora, nesse momento de pandemia, que não tem esse alcínio que é uma vergonha. Fora, Bolsonaro! Cara, Bolsonaro tá caindo, né, meu irmão? Tá caindo, nós já ganhamos as ruas, e agora ele botar ele pra fora do Palácio do Planalto. Ele não merece governar o Brasil. Ele é um genocida, portador e representante da política neoliberal, que tem matado o nosso povo, e que tem retirado a oportunidade de milhões de brasileiros de ter uma vida digna. Nós precisamos derrotar ele nas ruas e derrotar ele no Congresso. É fora, Bolsonaro! Comida no prato, vacina no braço. Que maravilha! Aqui uma bandeira do tamanho de Belo Horizonte por fora Bolsonaro! Que maravilha, né? É isso aí! Fora Bolsonaro! E a companheira? É isso aí! É isso aí! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! O povo tá na rua justamente pedindo a saída do Bolsonaro, que não atende a população. Prefere comprar vacina super faturada do que salvar a vida. Fora Bolsonaro! Que maravilha, que maravilha! O arroz tá caro! O malabarito tá aqui fora Bolsonaro! O tijão tá carinho com o padre é o Bolsonaro! Olha lá, o arroz tá caro! Olha que maravilha! O tijão tá carinho com o padre é o Bolsonaro! Fora Bolsonaro em Belo Horizonte! Tira o Bolsonaro! Tira, tira o Bolsonaro! É isso aí! Tira o Bolsonaro! Tira, tira o Bolsonaro! Passa! Passa no tiro! Fora, fora! Meu papai é vermelho! Vamos, puita! Vai, capeta! Vai, capeta! Vai, capeta! Tira, tira o Bolsonaro! Tira, 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 tira o Bolsonaro! Meu coração é vermelho! Vamos, puita! Gasteia nele! Gasteia nele! Vamos, puita! Alegria aqui, que maravilha! Que beleza! Minha fé não combina com o descaso, com a vida! O que atenta contra a dignidade do povo, pobre atenta contra Deus, é a frente de evangélicos, pelo Estado de Direito, núcleo de Minas Gerais! Bolsonaro representa o ódio, Jesus o amor, Bolsonaro representa a violência, Jesus a paz, Bolsonaro representa a vingança, Jesus o perdão, Bolsonaro é o governo da morte, Jesus é a vida! Bolsonaro representa a vingança, Bolsonaro representa o preconceito, a trindade, a diversidade, Bolsonaro apoia os torturadores, Jesus Cristo foi torturado, logo, quem segue e apoia Bolsonaro, não pode se dizer pessoa cristã! Para Bolsonaro! Bolsonaro! Não há venda dos Correios! Vamos, pôs a facas aqui, animando para Bolsonaro e pelo monte! Não há venda dos Correios, para o irmão! Não há venda dos Correios! É isso aí! Bolso, sem noção, não pode governar a nação! Bolso, sem noção, não pode governar a nação! Bolso, sem noção, não há venda dos Correios! Que vença! Bora, Bolsonaro! Não queremos você! Até a criança gritando, bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! E leve junto o mourão, os militares, que é, os ladrões de vacina! O pão, pão aqui também! Vacina para todos, em preso, comida na mesa! Bora, Bolsonaro em pitman chá! Bora, Arthur Lira! Fora Paulo Guedes Reviver a ditadura não é loucura, é maldade Fora o mineiro Loucos contra Bolsonaro É isso mesmo 27º Gritos Excluídos A luta por participação popular Saúde, comida, moradia, trabalho e renda Fora Bolsonaro Que a todo momento coloca a polícia como aparato do Estado Para exterminar o povo negro Nós não podemos nos calar diante de tudo o que está acontecendo E nós, trabalhadores dos Correios Prestamos solidariedade a todos os quilombolas A todo o movimento dos bairros, das forvelas e dos alagotes Nós estamos aqui para dizer A privatização não passará Mas a exterminação do povo negro também não passará despercebido Nós denunciaremos toda a atrocidade Que tem sido colocada nesse momento por esse desgoverno Seja por morte por pandemia Ou seja por morte a bala A bancada da bala promove a segregação Promove o racismo para toda a nação A bancada da bala promove o negro Para poder entrar nas periferias E nós estamos aqui Nesse discurso clamado Para dizer que nós precisamos Botar mais e mais as ruas E dizer Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora STF Fora TST E todo aparato do capitalismo norte-americano Eles têm que cair E vai cair pela mão dos trabalhadores O recado está dado Vamos firme, vamos forte Não, não, não A privatização A privatização É coisa de ladrão É isso aí Beijo, mano Vamos Eu te dedicando O que é 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 o que Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.